Fala galera do YouTube, Primo Favaron, aqui a gente vai estar fazendo a higienização do sistema de ar-condicionado do Volkswagen Up. Mas esse tipo de higienização aqui você pode estar fazendo em qualquer carro. Bom, só para você ter uma ideia, esse carro aqui completo com ar-condicionado, ele é 2016, está com 30 mil quilômetros, ou seja, é um carro semi novo e já está apresentando aí um odor de mofo. Isso é bem comum, a gente vai estar falando sobre isso. Você que vai estar fazendo aí, o acesso para estar tirando o filtro do ar-condicionado, o elemento, já tem um vídeo anterior, então você dá uma consultadinha aí no canal. E aqui a gente vai estar fazendo mais a higienização em si, beleza? Ó, todo o ar-condicionado, ele tem um princípio muito parecido com o da geladeira. Então se você for lá dentro do freezer da geladeira, você vai ver lá uma tubulação que parece uma grelha, né? Então, muito parecido. A gente vai fazer uma alusão a essa peça aqui, tá? Então, são menos filamentos, são mais afastados os tubos, mas como ponto de referência é esse. Então, a tubulação vai vir aqui assim e vai começar a fazer essa serpentina. Perfeito, o que que acontece? Dentro do sistema de ar-condicionado, de forma extremamente comprimida, vai estar um gás, ele fica em forma líquida, extremamente gelado pela sua própria compressão. Então, quando o compressor do ar-condicionado é acionado, ele obriga esse líquido a circular em toda a tubulação. Então, ele sai da parte mais baixa e vai circular em toda essa tubulação. E ela fica extremamente gelada por conta deste líquido. O ventilador vai estar posicionado de fronte a essa tela. O ar é sugado de fora do carro, passa por aqui e é extremamente resfriado. Esse resfriamento daqui pra cá, lógico, vai passar pelo sistema de filtro e vai ser distribuído pela cabine, conforme o comando que você colocar no painel. O que que acontece? Como a tubulação está extremamente gelada e o ar de fora, ele vem quente, Aqui acontece um processo onde fica transpirando, a tubulação chega a escorrer água mesmo. Quando você desliga o carro, como a tubulação ainda está gelada, toda essa umidade, esse líquido demora muito pra secar. E assim você já imagina, sem ventilação, molhado e gelado, prolifera bactéria, fungos e isso daí, conforme o tempo, vira uma colônia e vai começar a ter odor mesmo. Então, você não precisa ligar nem o ar condicionado, nem nada. Só o simples fato de você colocar no circulação do ar, no recirculação, onde vai pegar o ar de fora do carro, Quando ele estiver em movimento, você já vai sentir um odor ruim vindo aí dos difusores. Bom, então aqui você pode estar comprando um desodorante pra ar condicionado, que normalmente o pessoal usa em lava rápido. Mas não vai adiantar nada, os caras vão chegar aqui e vão dar umas borrifadas, vai ter um cheirinho legal aqui e tudo mais, não sei o que. Você vai estar só tapeando aí, porque daqui a pouco ele vai perder o efeito e o cheiro que deve estar em toda a galeria, pela ação das bactérias, continua lá. Então, aqui não tem jeito. Aqui você vai ter que fazer uma descontaminação do sistema mesmo. Então, você vai entrar com um agente bactericida aqui pra estar eliminando esse problema. Então, vamos falar sobre ele. Bom, existem vários no mercado. Este daqui é o que eu uso, já uso há alguns anos. E pra falar a verdade é o seguinte, tá? Ele já tá até vencido, mas funciona muito bem. Obrigado. Tem muito produto aqui ainda. Ele vem um frasco de um litro. É da marca Beck. E o odor dele é floral, mas tinha outros. Bom, deve ter outras marcas também. Eu não fiquei pesquisando muito. Então, o que acontece? Este daqui é um produto bactericida e fungicida. Tudo em um só. O pessoal que usa em ar-condicionado usa ele pelo grande poder de ação e durabilidade. Então, ele tem um longo efeito. Então, bacana disso é o que? Você vai resolver de uma vez só. Vai usar pouquíssimo produto. Como eu troco de carro com uma certa frequência, eu costumo ficar com o carro aí cerca de um ano, às vezes menos. O carro que eu fiquei mais tempo foi um ano e meio e ele começou a ter sintomas de pequeno odor em um ano e meio depois da aplicação. Então, vale a pena estar usando este produto. Custa muito caro? Bom, eu confesso que eu não pesquisei. Eu comprei ele em 2011. Estamos em 2017. Então, já passou muito tempo. Mas, a título de comparação. Em 2011, quando eu assisti um vídeo sobre o mesmo tipo de higienização de um cara usando um produto em spray que você soltava como se fosse similar a um gatilho de granada. Você soltava um pino, o spray começava a espirrar para tudo quanto é lado. Você deixava o carro com o ar-condicionado ligado. Todos os vidros fechados, você fechava o carro e deixava lá cinco minutos ele agindo. Cinco ou quinze minutos. Aquele spray lá custava trinta reais. Este daqui custou dez. Então, só a título de comparação. Na época ele custou dez reais. Tem aqui dele ainda. E vai ser usado de novo porque eu gostei bastante. Legal. Bom, aqui tem um... Você pode estar usando aí com o pulverizador dele. Eu gosto de resolver um negócio bem rápido mesmo. Então, o que eu faço? Eu já despejo todo o conteúdo dele do jeito que está aqui, que ele é pronto para uso. Despejo dentro do borrifador, de um pulverizador. E lá eu vou dar uma pulverizada com jato. Dentro do... Da onde vai o elemento do filtro do ar-condicionado. Com o ventilador ligado. Vamos estar explicando como é que vai ser feito. Primeira coisa que você vai fazer. Você retira o filtro do ar-condicionado. E você vai simular todas as galerias. Então, primeira coisa. Parte do para-brisa. Mesmo assim, eu deixo as galerias abertas. Deixo os difusores abertos. No Volkswagen Up. Na maioria dos Volkswagen. A parte de distribuição é aqui embaixo do painel. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar colocando o pulverizador aqui dentro. Vou passar um pano em volta. Só para concentrar um pouco mais o produto. Vou ligar o ventilador no máximo. Não precisa estar ligando o sistema de ar-condicionado. Só ligar o ventilador no máximo. E vou estar dando umas duas, três pulverizadas. Não longas, tá? Pulverizadas breves. Porque o que acontece? Você já consegue jogar para toda a galeria ali que você distribuiu. Beleza? Na sequência, o que a gente faz? Na sequência, você muda a posição. Você já coloca nos difusores frontais. E nos difusores inferiores. Beleza? Você deixa também sempre ligado aqui no modo de recirculação. Porque consegue, como vai estar com pressão, consegue também estar jogando na parte que faz a captação de ar de fora da cabine. Bacana que depois que você fizer tudo isso, você feche todos os difusores. Feche os frontais. Coloque aqui para o frontal. E repita a operação. O que ele vai fazer com isso? Ele vai estar jogando também, forçando o produto a cair lá na tubulação de resfriamento. Ou seja, é uma espécie de um radiador. Não sei o nome disso, imagino que seja grelha. Mas enfim. Já sabem que a tubulação que vai ser resfriada, isso vai forçar com que chegue o produto nela. Que tem ação bactericida e fugicida nessa tubulação. E também consiga chegar até a parte de captação externa da cabine. Assim que você fizer, espera uns minutinhos, feche o carro, deixe o produto secar por um tempo. Por uma hora, por exemplo. E depois disso, você pode estar colocando o filtro no lugar. Beleza? Obrigado e boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.